E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Doom Eternal, vamos fazer a segunda missão Coletar todos os colecionáveis e é isso, vamos tentar aí O vídeo tende a demorar uns 30, 40 minutos, vamos ver se não se estende mais que isso Está aí o Vega trocando ideia com a gente, enquanto a gente está na Fortaleza Estou mostrando as animações de Orgos Vamos para Exultia hoje Que eu acho que não é na terra A gente vai equipar o cuspidor de chamas e já vai testar Todo mundo pegando fogo Quando os bichos pegam fogo eles vão dropando o armor Beleza Equipamento novo e vamos lá, não vamos perder muito tempo Espera aí, tem o tal do cristal também, que é upgrade alguma coisa Estou com uma certa dificuldade Dessa vez, vamos ver Desbloquear 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 Investimos na saúde aprimorada essa dificuldade em ver o que tem que ver, vamos lá para Exúdia deve ser na terra, deve ser na terra beleza, estamos em Exúdia vamos dar uma olhadinha no mapa, já começa com alegria aqui em baixo, pegando 1UP a gente ainda não coletou o necessário olha que da hora, um cachorro fantasma sempre dando uma olhada no mapa fica de verde escuro que a gente já coletou vamos começar na brincadeira primeiro colecionado já está aqui, segundo na verdade a gente pegou 1UP, também é secreto também esse bicho novo, ele lembrou O cara do Doom 3? Só isso? Agora a música tá com boa Tomou, olha só O secreto Pacada na cabeça E vamos Esse aqui é o manopla do Thanos ali? Não parece? Parece né? Soco sangrento Esse é bom, hein? Ele vai mostrar que a gente vai finalizando inimigos Finalizou um Finalizou dois E aí carrega ali no cantinho Tal do soco sangrento Aí você dá um soco só e olha Mata tudo Não tem esse nome à toa Pegamos tudo? Não tem um soco Ah, que um soco Nossa Tá, tem um negocio ali pra pegar O que é que faz pra alcançar ali? Unas 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 aprimora suas habilidades Tá bom A gente vai aprimorar Soco Selvageria Peraí as execuções com mais velocidade A gente só pode usar uma por vez A gente só pode usar uma por vez Um total de 3 deslotes É, tem muita coisa Bom, a gente alcançou aqui uma área mais alta Tiramos um Mais um secreto O secreto não acaba mais, viu? O secreto está bem aqui Aí, deve ser bonequinho Que bonitinho Dá vontade de gastar Mais uma área Números Eu acho muito sensacional Eu nem lembro o que eu acho muito sensacional Ah, lembrei Eu acho muito sensacional Os inimigos despedaçarem Os inimigos despedaçarem Vamos coletar Mais munição Perfeito Acho que tem outra área O que eu acho que é O que eu gosto é... Desparado Não pode parar Vamos ver O que temos aqui, olha... Olha só o que temos aqui, olha... Matou a serra nele Houve um barulho diferente Espera, tá quietinho um pouquinho Pontos de arma Tem muita coisa, esse jogo tem muitas coisas A gente ganhou alguns pontos de arma, vamos melhorar aqui nossas bombas adesivas Velocidade de carregamento, eu achei importante As nossas aulas vão ficando gradualmente mais apelonas Vamos dar uma olhada aqui em volta O que está acontecendo aqui? Deveria ter mais uma batalha aqui Talvez depois a gente tenha que revisitar essa área Tem uma cara que dá para ir para lá, mas não dá Finalizando os amiguinhos aí como dá Olha, uma folha aqui Acho bonita as estátuas Desativar alguma coisa Mas antes Quebrou aqui O que foi que a gente fez? Acho que matou um recurso Quebrou Parece que a gente deixou um negócio aqui Viu, lá para trás O que é isso aqui? Impulso Agora vai Tem um tempo aí para resetar Uma animaçãozinha Vamos ver qual é que é Parece tipo um palácio, né? Olha lá Tem até um trono A armadura deles comunica com tudo E no Vick Não pode matar os sacerdotes Olha Para o Dungaia ajoelhar para o cara Ele deve ser Um pedaço da Galáxia, né? Acabou o respeito Acabou o respeito Você é apenas um homem Este povo Você não pode mais salvar Olha O fantasma O fantasma se foi Vamos dar uma olhada aqui no palhaço Palhaço, nossa No palaço Parece que eu vi algo por aqui Faz uma vida A gente está juntando bastante vidas A hora que a coisa é incomplicada Olha Olha lá Revisitando esta área Tem duas áreas encadeadas Vamos lá enfrentar Então daquele grandão Eu quero derrotar os maiores Mais fácil de gerenciar Uh, e outro? Soltar umas bolinhas Uh, pega pouco também Duvido se eu vim aqui Oh Perfeito A gente sofreu um pouquinho Deu tudo certo Além de avião A gente já foi Bateria sentinela Bateria sentinela Tá, pra lá Tá, não deveria ter sido aqui Como é que a gente alcança ali? Será? Como é que alcançamos? Tem um bagulho que parece Do anterior Tipo um portal Confrontos secretos O que isso faz? O que isso faz? Só isso? Tá bom Mais um secreto. A gente tem que subir aqui e virar aqui. Como eu falei, o mapa é grande. A gente se complicou. Já volta no meio do inferno. Ponto fraco. Falta achar um em sepulta. Tudo bem. Tudo bem. Esse negócio deu uma boa mobilidade. Nossa. O que a gente poderia tentar? Daquele socão. Isso. Feito. Subimos um nível. Nível 5. Aparentemente temos um. Pelo é forte ali para baixo. Um secreto. Onde isso vai? Dá uma olha para o outro. Dá um olha para o outro. Tá aqui o secreto. Ae. Vamos ver. Encontramos um LP. At the Doom's Gate. Legal. Ali tem um bagulho. A gente quebra com soco. Não está aparecendo quebra com soco. Tem que estar bem no meio. Tem que estar bem no meio. O mapa adquirido. Mapa adquirido. Que beleza. Será que a gente deixou alguma coisa para trás? Olha o tamanho desse mapa. Não dá para nem pular. Nem para dar dash. Nessa. Nesse caldo discuso. Pegamos mais. Mais uma. Vida. Meu Deus. Vai ativar micromiscos. Mais uma vida. Apertado do Vega. Ela só está querendo ajudar. Ah, entendi. Coloca naquele negócio azul. Muito bem. Meio de última hora. Me deu tudo certo. Mais uma página. Aqui. Não vai ter nada. Tipo uns botões. Segredo encontrado. Segredo encontrado. Estava muito escondido esse. Estava muito escondido esse. Meio que varou a tela. Estava muito escondido. Estava muito escondido. Estava muito escondido aqui. Estava muito escondido. Está muito escondido. Estava maravilhoso. Bom, já sabe, né? Eu não preciso recarregar Desarmamos eles Explodi ele Vou pegar um HPzinho, vamos Movimentar melhor Nossa Ipk, sai de fora Que bem cara? Tirar um bem na boca dele A gente tem que pegar um pouquinho de munição Um pouquinho de HP Complicar pela né, só pela que tá tudo certo Nossa, nossa, nossa Perdemos uma vida Isso é muito à toa Carregamos o soco hein Vamos usar mais recursos Olha que esse bicho dá muito dó Olha que outra aranha dessas Tem problema com a caixa, só com um pouquinho de dano Isso não morreu sem nem dar pistas Não tem fim Perfeito, agora a gente dá uma olhadinha em volta Tem um negócio ali em cima e diferenciado Bom, acho que não é um momento, tá muito longe E aí Onde ela pulou? A gente dá um soco Toma Precisa mais linda hein A gente cai né, mas os demônios não caem né Reabastecimento de impulso Reabastecimento de impulso Não sei porquê, mas eu acho que... Estamos indo pro lugar certo Estamos indo pro lugar certo Cadê o abastecimento aí? Vamos lá Ae Ae Vamos usar mais uma selva pra usar em robôzão Ae 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 Mais um segredo encontrado Ae 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 Criança Olha! Caiu nesse trombo aí do bicho Eu gostei desses tentáculos Ficou legal a ideia Funcionou bem Eu ainda acho que Deveria ser possível Os inimigos se dar dano entre eles Os inimigos se dar dano entre eles Os inimigos se dar dano entre eles Um churro Pelo menos Um churro Um churro Um churro Um churro Um churro Tudo meio grudento Vou pegar aqui a sombra Muito nojento Vamos ver se tem alguma coisa aqui Chocão A gente sobe Aqui Mais uma célula para a conta Aqui não tem nada Legal que ele dá umas folgas para a gente Para a exploração Você faz área Anda Tem que subir ali será? Menos traumático do que eu imaginei Tem um negócio aqui Sempre né Vai ter sempre esses bagulhos escondidos E agora a gente coloca mais munição armadura Coloca mais munição Nossa munição é muito limitada É muito limitada Muito nojento esse trem Olha só Está dentro de uma endoscopia Olha só Olha só Olha só que legal Olha só que legal Que legal esse canhão aí Que bicho será isso? Não é nem área nem nada Só um livrinho, uma página Aparentemente tem algo ali, para quebrar até O que temos aqui? Segredo? As plataformas afundam e depois retomam O bug do milênio A gente veio dali, aqui tem um Negocinho que a gente nem precisa Tem que explorar tudo Olha só que legal Portão do Slayer, isso aqui é uma área de desafio E como o vídeo já está enorme mesmo Não dá nada não para ver ela Correto é ir para cá, só que a gente vai para o lado oposto Aqui tem uma chave E aqui a gente abre o portão do Slayer com essa baita chave Tô até ansioso Vamos brincar, é tipo um desafio Eu preciso me concentrar bem, quase não vou falar nada Tô, tê, 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 tê Tô, tê, 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 tê Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Ali tem uma vida O traidor está próximo O que é isso? 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 Não parece ser aqui dentro Ah, aqui fora Mais um bonequinho do Cacodemo, que bonitinho O bonequinho aí é sensacional Quanto mais tem? Tem tudo aqui Não sei porque eu achei que dava para agarrar ali Mais ou menos tudo certo Bom Olha ali Ele tem uma vida Sabia que aquilo ali não era à toa É isso Tristeza Ah não Oxe Um bagulhinho super marido por nós O que eu quero fazer? Como é que tem a motocerna? Aranha O que eu quero fazer? Não dá Vamos para aqui 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 Olha o que temos aqui Não funcionou Essa eu não entendi, eu jurava que era um... Não funcionou como eu imaginei o negócio Não funcionou como eu imaginei o negócio Olha aí Vamos para aqui Quase não se complicou Não Perdemos o que dá muito tempo Duas vidas em uma pancada só, tristeza, isso porque está em um nível bem fácil. Não sei nem o que eu estou fazendo, não tem fim, o problema não tem fim. Derrotamos as 10 com corrupção demoníaca, vamos dar uma olhada no mapa, não sei se tem mais, tomara que não, porque é gigante, mostrar legenda, aparentemente a gente pegou tudo, vamos lá, vamos cumprir. 10 combates, 15 itens de exploração, mas perdemos 2 itens, não foi bom. Confronto de batalha, portão de Slayer e confronto de batalha secreta. Pegamos todos os itens secretos. Bom, é isso, Exuldia. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dê uma olhada em nossos vídeos, a gente está a fazer Doom completo. A gente joga jogos de metroidvania e recomendações também, deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade! E aí Viva amizade!